Amanda O, em Correlo, de 21 anos, foi enterrada no cemitério Parque Memorial, na GO 020. Parentes e amigos indignados com o que aconteceu se reuniram para prestar a última homenagem à jovem. Tentavam encontrar no abraço o conforto para lidar com uma morte cruel e inesperada. A família não autorizou que a nossa equipe se aproximasse, permitiu apenas que fizéssemos imagens de longe. Ali ao fundo, a gente vê as pessoas fazendo uma última oração. A mãe não quis gravar a entrevista, mas muito abalada, contou para a gente que não entende o que aconteceu. Amanda era casada há três anos com Patrick Rabelo de Souza. Eles não tinham filhos. No dia do crime, estavam na festa na casa de uma amiga, no setor Amin Camargo, em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma picape passa devagar na porta da casa de onde o casal saía. Amanda estava na porta. Depois disso, os dois entram no carro para ir embora. As imagens não mostram, mas minutos depois, o carro é alvo dos bandidos. Foram quase 30 disparos, a maioria do lado de Amanda. Segundo a polícia, os tiros foram dados pelos ocupantes da picape. O carro das vítimas, que já estava em movimento, só parou depois de baterem um muro. Patrick trabalhava com a compra e venda de carros batidos. A polícia ainda investiga o motivo do duplo homicídio.